O lucro do Banrisul diminuiu no ano passado em relação a 2015. Mesmo assim, o presidente do banco descartou a possibilidade de privatização e garantiu que o controle acionário vai continuar nas mãos do Estado. O lucro líquido do banco no ano passado foi de 659,7 milhões de reais. O número é 14% menor que o registrado em 2015. A crise econômica refletiu nesse desempenho negativo. A carteira de créditos do Banrisul teve uma redução de 5%. Mas se considerada somente a atividade do banco, o crescimento é de 30%. O patrimônio líquido atingiu 6,4 bilhões ao final de 2016, um aumento de 3,8% em um ano. Os ativos totais tiveram saldo de 69 bilhões. O presidente do Banrisul negou a possibilidade de privatização do banco. Não está no nosso radar, não está no timing e não está no timing do governo também. Então, neste governo, eu tenho certeza, por o que ele diz e confio, não tem o que se falar sobre esse assunto.